Música Olá meninas, mais uma semana juntas para glorificar o Senhor e principalmente para falarmos de mudança de vida, de transformação e falarmos de atitude. Essa é a palavra para nós, para uma semana de conquista, para uma semana de vitória e antes de começarmos eu quero deixar a frase para você, para começarmos a falar do profético e um novo tempo de mudança. Diz assim, fé não é fé até que você coloque em prática. Essa frase ela fala muito daquilo que a palavra de Deus profetiza sobre as nossas vidas. Que a fé estabelecida em cada uma de nós, ela é colocada pelo Senhor para que venhamos a praticá-la, a usá-la na prática todos os dias, exercitá-la todos os dias. Se a palavra não é exercitada e se ela não é movimentada no espiritual, a Bíblia diz que ela é morta. Então o Senhor está dizendo para nós hoje que nós vamos ter que ser mulheres, mulheres em ação, mulheres que vão agir pela fé, vão andar pela fé e vão ter outras experiências com o Senhor na sua profundidade. Amém? Eu quero deixar um texto para começarmos que diz assim em Hebreus capítulo 11, versículo 31, que fala sobre a galeria dos heróis da fé. E nós vamos falar de uma mulher que ela fez parte dessa galeria dos heróis da fé, que se chama Raab. Esse texto é um texto maravilhoso e profético para nós, porque mostra que o Senhor não olha para nós daquilo que fomos, daquilo que somos hoje. O Senhor, Ele olha a nossa fé em ação. Essa mensagem de hoje, ela tem o seu tema como sua atitude define a sua altitude. O que é isso? A sua atitude hoje vai definir o seu sucesso. Raab foi uma mulher vitoriosa. Raab, mesmo tendo um contexto de vida totalmente precário, totalmente destruído no espiritual, A Raab, como a própria palavra de Deus diz, ela era uma meretriz, ela era uma prostituta. Ela não conhecia o Senhor, ela era idólatra, ela cultuava deuses pagãos, morava em Jericó, numa terra estranha, numa terra onde Deus declarou a destruição. Porém, Raab, no meio de um tempo de adversidade, em tempos de problemas, em tempos difíceis, Raab tomou a decisão certa. Raab, ela teve uma atitude que mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou a história da sua casa e da sua família. E é isso que eu quero profetizar na sua vida. A sua atitude hoje, a sua escolha hoje, vai definir o sucesso da sua casa. O sucesso dos seus filhos, o sucesso dos seus pais, o sucesso daqueles que moram com você e fazem parte da sua família. Foi isso que aconteceu com Raab. Tem algumas lições que nós vamos ter que aprender com tudo isso. Mas antes, eu quero ler dois textos com vocês, que diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim, Portanto, se já ressuscitastes com o Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentada à destra de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim, Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. Esses dois textos nos mostram claramente a nossa posição quando algumas adversidades ou problemas ou obstáculos estiverem à nossa frente, o Senhor nos dá a direção no que pensar e o que tem que ser baseado às nossas escolhas. Raab foi uma mulher que, no meio de uma destruição da sua cidade, de onde morava, do seu povoado, de todas as pessoas que ela conhecia. Ela tomou uma decisão em proteger os espias que estavam ali em Jericó para dar informações aos exércitos de Israel. E o Senhor diz que ela foi abençoada porque ela protegeu os espiões e porque ela declarou que Deus era um único Deus. Algumas lições nós podemos observar. Primeira coisa, nós somos responsáveis por nossas atitudes. Talvez hoje você esteja passando por momentos difíceis por causa de algumas escolhas erradas que você fez. Mas talvez hoje você esteja vivendo momentos de colheita porque você tomou decisões certas. Eu quero te encorajar, mulher, a continuar tomando as decisões certas. Por mais que elas sejam difíceis, por mais que elas sejam penosas, que paguemos muito preço por elas, vale a pena. Porque o resultado será efetivo em glória em sua casa. Como foi difícil aquela escolha em proteger os espiões na casa de Raab e era até arriscado ela perder a sua vida, Talvez seja arriscado para nós também tomarmos algumas decisões. Porém, o Senhor dos céus será o nosso juiz, o nosso advogado e nos dará recompensa. A segunda coisa que nós podemos observar, você pode escolher a maneira de viver e a forma de pensar. Raab escolheu a sua maneira de viver e a forma de pensar. Ela quis uma mudança, ela tomou uma atitude na qual ela gostaria de mudar de povo, mudar de crença e mudar de Deus. O Senhor também mostra nessa passagem, na história de Raab, que a atitude começa com o pensamento. Lá em Josué capítulo 2, versículo 11, na parte B, Raab declara assim, Porque o Senhor, vosso Deus, é um Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Ela declarou através de um pensamento, de crer em ação, ela declarou que o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, era o único Deus e seria o único Deus dela. E a outra coisa que nós podemos observar, não basta simplesmente ter fé, você tem que usá-la. Você tem que colocar em prática. E o Senhor diz que quando chegar a hora da decisão, nós temos que tomar a atitude certa e mudar. Dar vazão para a mudança e um tempo de transformação. É interessante que, quando nós olhamos todo esse contexto, nós podemos observar nesta mensagem, que temos que dar passos certos em tempos de crise. Porque é nas crises que nós vamos ver as oportunidades. É nas crises que nós podemos, nessa circunstância, que nós vamos ver oportunidades e portas excelentes de crescimento e andar em profundidade com o Senhor. Também nós podemos observar que há uma necessidade gritante, nesses últimos tempos, em ter a atitude certa. Agir por fé, colocá-la em ação, mas ter atitude. A terceira coisa, crer num Deus de mudanças. Se nós não cremos que Deus é um Deus de transformação, que Deus pode mudar todo o cenário da nossa vida, que Deus realmente pode trazer sobre nós um novo, para que continuar? O Senhor está dizendo que ter uma atitude requer mudanças. E nós temos que também crer num Deus de mudanças. Mulher em ação. Mulheres em ação. São aquelas que creem num Deus de mudança. E permite que esse Deus possa vir restaurá-las e transformá-las a cada dia. Eu quero que essa palavra hoje chegue ao seu coração. E que ele mude toda sentença de morte, toda sentença de roubo, todo espírito maligno que tentou destruir a sua reputação. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda sentença do maligno. E eu chamo sobre você, mulher, um novo tempo de vitória, nova atitude, nova fé em ação. E um novo tempo da graça de Jesus sobre a sua vida. Mulher em ação. É uma mulher que vive a mudança e a transformação. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.